Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, Três Lagoas. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo. Está começando mais um A Casa É Sua. Você é meu convidado especial aqui em casa. E eu te peço licença. Estou chegando aí na sua casa pela sua TVCHD, canal 13.1. E estou chegando ao vivo também com transmissões de duas lives simultâneas. Aproveita e já segue a gente por lá no Facebook, ó. Arroba JP News MS. E tem também a página Arroba Cultura e TVC. Por lá, geração de conteúdo, muita informação ao longo de todo o dia. E agora, a partir das 5 da tarde, com a transmissão da nossa live sobre o meu comando. Então, fica à vontade. Pode mandar recado aqui nos comentários. Fala pra mim o que você está fazendo de bom nessa terça-feira de carnaval. Está meio xoxo o carnaval em 2022, mas é carnaval. Também tem WhatsApp, viu? Se quiser mandar um zap aí, mandar áudio, mandar selfie, mandar vídeo, pode mandar. O nosso contato é o 9669-7152. E hoje é o dia 1º de março. Que seja um abençoado mês, o terceiro mês do ano, né? Acabando até o verão. Serve pra isso, Márcio, pra fechar esse ciclo. Terça-feira de carnaval. E como é terça-feira, é dia do nosso quadro Ter Saúde. Hoje a pauta é sobre jejum. Será que qualquer pessoa pode fazer? Será que você aí de casa pode fazer? Tem perigo? Tem benefício? Vamos descobrir. A nossa entrevistada do dia, a doutora Melissa Siqueto. Tem também prêmio, sorteio, muita informação. E fica aqui comigo, porque o seu carnaval é aqui, no bloquinho do A Casa é Sua, junto comigo, viu? Bom, hoje é terça-feira, dia de Ter Saúde. E a gente vai falar sobre um assunto que virou assunto, principalmente, depois dessa edição do Big Brother Brasil 2022. Com duas participantes, a Jade Picon, a blogueirinha que todo mundo conhece, e a gaúcha Bárbara. As duas participantes, a Bárbara até já foi eliminada, em um belo momento lá na participação delas no reality, elas começaram a falar que fazem jejum. Que fazem o tal do jejum intermitente. E isso chamou a atenção, principalmente, da galera do lado de fora, que começou a questionar. Mas tem perigo fazer jejum? Mas pra que jejum, se elas já são magras? Vão ficar mais magras ainda? Mas elas vão perder massa magra? Meu Deus, isso é loucura! Afinal, jejum é pra todo mundo? Jejum faz bem pra saúde? Faz mal pra saúde? Não sei! Vamos descobrir juntos, no nosso quadro, Ter Saúde, com a minha entrevistada, Melissa Siqueto. Então, roda a vinheta! A casa é sua! Ter Saúde! O futuro interviste! E já estou aqui, sentada, ao lado da minha convidada, minha amiga, convidada, minha parceira, Melissa Siqueto. Seja bem-vinda, você que já é de casa. E a gente conversa, 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 que nem vê o tempo passar, né amiga? Como sempre, né? Obrigada, Tati. Seja bem-vinda, viu? Bom, vamos falar sobre esse assunto, que, assim como falávamos antes do programa começar, é tomado por mitos, por tabus, por desinformação, por falta de conhecimento. E a gente tá aqui, justamente, pra levar essa prestação de serviço pra comunidade, né? Pra isso que a imprensa serve, afinal de contas. Então, eu trouxe uma série de afirmações e eu vou colocá-las, ela, pra você e pra nossa audiência. E você vai falando se é um mito ou se é... Se é um mito ou se é verdade. Até eu me embananei. Se é fato ou se é fake. Combinado? Combinado. Então, vamos pra nossa primeira afirmação. Jejum intermitente é uma dieta? Verdadeiro ou falso? É uma estratégia. Muitos vivem, né, de jejum e, às vezes, a pessoa que vive todos os dias de jejum, às vezes, nem aproveita os benefícios que ela traz. Mas, na verdade, ela é um protocolo, uma estratégia que ajuda em vários segmentos da saúde. Por ser uma estratégia, ela tem data pra começar e data pra acabar? Ou eu posso fazê-la ao longo de toda a vida? Depende. Toda a gente fala que a gente tem que ver a individualidade e a bioquímica de cada paciente. Então, depende daquilo que você precisa, em qual momento você está. Então, aí a gente tem que ver qual é o momento que você está. Mas, a gente pode ficar... Tem pessoas que não têm o hábito de se alimentar pela manhã, por exemplo. Não sentem fome. Então, ela não deixa de estar em jejum, porque ela dormiu a noite toda e, às vezes, vai só onçar. Está em jejum. Talvez ela não aproveite os benefícios, mas ela está em jejum e segue a vida, sim. E fala pra todo mundo que está fazendo jejum, mas nem tem noção. Não. Bom, mais uma afirmação. Jejum calórico é o mesmo que jejum metabólico. Mito ou verdade? Mito. Mito. Por quê? O jejum calórico, ele mesmo fala. É uma questão de calorias. E o jejum metabólico é onde a gente trabalha a resistência insulínica, onde a gente trabalha o corpo, você absorve alguns outros alimentos que vão ter calorias, enquanto que o jejum calórico não tem. Então, um exemplo de jejum calórico. A pessoa fica em determinados protocolos de 12, 14, 16, 24 horas, depende, 18 horas, e consomem só o que não quebra jejum, como água, chá e café sem açúcar, porque não tem caloria. Já o jejum metabólico, você consome esses alimentos e pode consumir ainda algumas fontes de gorduras que vai trabalhar na metabolização e não vai aumentar o seu pico de insulina. Então, você está tendo um jejum metabólico, está dando substrato para continuar em cetose, mas você não está no jejum calórico, porque ali a gordura, por exemplo, o óleo de coco tem calorias. Eu sei que você vai responder que tudo depende, mas tudo vai depender do paciente, da individualidade. Mas o jejum calórico, ele, em regra, em sua maioria, ele é mais preconizado para quem objetiva a perda de peso, o emagrecimento, ou não tem nada a ver? Pode ser o metabólico também nesses casos? Tanto faz. Realmente é bem isso. Tanto faz, porque na verdade, a perda de peso é o déficit calórico que atua na perda no emagrecimento. Mas, às vezes, a gente acaba dando um combustível a mais através de uma gordura para o corpo e não vai aumentar, como não tem o pico de insulina que é feito pelo carboidrato ou algum outro alimento, a gente consegue manter essa queima de gordura também dando um substrato para o corpo. Maravilha. Respondeu minha dúvida. Terceira afirmação, doutora. Jejum beneficia a pele, assim como o Botox. Brincadeira. Jejum beneficia. Então, é verdade. Sim, é verdade. Porque, na verdade, o que acontece? O jejum, você acaba tendo uma alimentação numa lacuna menor, em um tempo, numa janela menor e você tem estratégias para quebrar esse jejum. Então, você não... Claro, tem gente que não faz, como você mesmo disse, o jejum da forma correta. Acha que está fazendo o jejum, mas, na verdade, vai lá. Se quebra o jejum com um alimento que é gorduroso, um alimento que não tem benefícios, que não tem fitoquímicos, mas a partir do momento que você faz um jejum, que você sabe quebrar ele de uma forma correta, com alimentos corretos, né? Onde você vai estar absorvendo fibras, absorvendo... Comendo uma refeição equilibrada, você vai estar detoxificando e melhorando o teu corpo como um todo. E, sim, vai fazer... Vai chegar mais nutriente nessa pele e, naturalmente, você vai estar melhorando a sua pele. De dentro para fora. De dentro para fora. Caramba, olha, a gente fica aí tão fixado aos benefícios relacionados ao emagrecimento, a melhora de resistência à insulina e não pensa também, pensa só no dentro, né? E não vê o fora. Então, certamente, até cabelo, unha podem se beneficiar também, né? Quarta afirmação, doutora. Jejum, essa é clássica, é perigoso para a saúde. É um mito ou uma verdade? Depende. Quem é a pessoa que está fazendo jejum? Por exemplo, uma gestante não pode fazer jejum, uma lactante não pode fazer jejum, crianças não podem fazer jejum, né? Então, pessoas com hipoglicemia ou com pressão baixa não podem fazer jejum. Então, a gente tem que saber qual é a estratégia de jejum que você quer usar. Para quê? Então, realmente, a gente tem que saber, por exemplo, uma gestante fazendo jejum, ela pode entrar em hipoglicemia. Então, a gente tem que cuidar dessa, tem que se acompanhar justamente por isso, para a gente cuidar dessa pessoa que quer fazer jejum, para ela ter realmente os benefícios. Você citou a questão das crianças. Eu já ouvi muitos relatos de muitas mães que falam da dificuldade em colocar comida dentro dessa criança, em fazer o filho comer nos horários, nas refeições, os alimentos que a mãe oferta. E aí, acaba que muitas vezes a criança rejeita e entra num processo de jejum, porque ela não come. E aí, essa mãe precisa, então, procurar um atendimento profissional, precisa de uma orientação, porque não é saudável. Não é saudável, porque geralmente a criança, ela precisa ter energia para brincar e é o alimento que traz. Ela precisa ter energia para estar na escola, para estar cognitivo de uma forma que está absorvendo, né? O que está aprendendo. Então, a gente precisa realmente ter um equilíbrio dessa alimentação e, às vezes, não é fácil. E o que acontece com essa criança, às vezes, por que ela não se alimenta da forma correta? Os vícios em relação ao açúcar, às vezes, toma só o leite com toddy, que a gente fala, o leite com nescau. Então, assim, o chocolate, então, aquilo ali não tem propriedade nutricional nenhuma. Então, assim, não é fácil, viu, Tati? Você conseguir fazer uma criança se alimentar da forma correta, não é fácil. Mas, realmente, isso daí traz malefícios para as crianças, principalmente de idade escolar. Mas, observou essa rejeição à comida, observou esses longos períodos prolongados aí do jejum, precisa procurar uma instrução profissional. Com certeza. Maravilha. Vamos para a quinta afirmação. O tempo de sono conta como jejum? Sim, conta. Ah, então é muito bom para a galera que faz. Com certeza, você tem que pôr essa janela aí, essas oito horas de sono, vai dar esse suporte do jejum, dependendo da quantidade que você for fazer. Porque fazer o jejum dormindo é menos difícil. Sim. Do que ao longo do dia trabalhando, né? Com certeza. Sexta afirmação, Mi, exercício físico em jejum faz bem. Mito ou verdade? Faz bem. Aí você tem que ver, realmente, a individualidade do paciente, de quem está fazendo. Então, por exemplo, assim, tem gente que rende muito mais no treino porque não está de estômago cheio, porque comeu há muito tempo, ou porque tem disposição para poder, realmente, treinar em jejum. E tem outras pessoas que não têm, que acabam faltando energia, mesmo que acordou, mesmo que acordou, tinha se alimentado um dia antes bem e acordou, mas tem necessidade de alimento. Então, assim, a individualidade realmente é uma coisa muito importante. Não é tudo para todo mundo. Temos que respeitar isso. Mas você acha que o paciente, ele consegue se adaptar, treinar essa questão do jejum para atividade física? Ele vem, então, desse hábito, eu preciso comer alguma coisa uma hora antes, meia hora antes e ir para a academia. E à medida que ele vai exercendo a técnica do jejum, ele consegue, a longo prazo, treinar sem fazer a refeição? Sim, porque o corpo é muito adaptável também. Então, geralmente, a gente consegue ir adaptando, sim. Às vezes, não é fácil, tem muita gente que desiste, tem benefícios de treinar em jejum. Tem gente que tenta, tenta por um longo prazo e não se adapta. Então, realmente, mas assim, não faz mal treinar em jejum. E outra afirmação também muito frequente com relação a treinar em jejum é a questão de catabolizar. Vai catabolizar, vai perder massa magra, não tem benefício treinar de barriga vazia. Então, cai por terra nessa sua justificativa. Sim, porque o corpo, ele precisa de uma determinada. Então, é onde a gente bate de novo na tecla da individualidade. Qual é a sua necessidade proteica ao longo do dia? Então, nessa janela que você tem, a gente consegue estar colocando a sua necessidade e além da suplementação para poder ter essa questão dessa sustentação da massa muscular. Mas, qualquer plano alimentar, qualquer dieta que vai iniciar um emagrecimento ou que o foco é perda de gordura, até o corpo se adaptar, existe uma perda de massa magra também. Aí vai muito de cada um, se vai perder mais ou menos e como está essa alimentação para dar essa base para não perder e sustentar essa massa magra. E aquela história, você explicou que vai precisar avaliar quanto de proteína aquele paciente precisa ao longo de 24 horas do dia. Não quer dizer que meia hora antes vai resolver. Não, de jeito nenhum. É o dia todo que entra nesse cálculo. Sim, porque por exemplo, por que a gente rende, às vezes, algumas pessoas trabalham e rendem mais em jejum para o treino? Porque o glicogênio muscular que você vai usar no treino, você fez ele, você fez a produção dele 24 horas antes. E foi através de um carboidrato. E você não comeu ali naquela hora. O pré-treino que é uma, é uma, não é um mito. Talvez seja um mito. Que aquilo ali vai te dar aquele substrato para aquele momento, na verdade, ele pode te dar energia ali naquele momento. Tem muitas pessoas mesmo, eu não treino geralmente em jejum, porque eu preciso do sal, eu tenho pressão baixa. Então, acaba você tendo, eu preciso comer alguma coisa de sal. Muita gente, às vezes, come uma banana e vai treinar. Eu não consigo, eu tenho, meu rendimento cai, eu preciso de alguma coisa de sal. Uma azeitona. Tem que ter sal, né? Mas isso daí faz toda a diferença. Que engraçado, e eu já sou o contrário. O meu rendimento em jejum é maior. Eu não tenho aquela letargia, aquela barriga pesada. Eu consigo ter um desempenho melhor. Vamos para a última afirmação, doutora. Jejum intermitente tem um intervalo de tempo específico. Mito ou verdade? Mito, porque você pode fazer vários intervalos de tempo. A gente tem jejum desde os vários protocolos, tá? Então, por exemplo, tem protocolos de dois dias na semana, tem protocolos de todos os dias. De todos os dias de 16, de 18 horas, de 20 horas. Tem protocolos de duas vezes na semana, de 16 horas. Aí é onde a gente vai adaptar o que é melhor para você. Então, por exemplo, assim, se você, o corpo, para exatamente, ele te dar um resultado, você tem que saber o que se adequa melhor a você. Entendeu? Muitas vezes a gente tem estudos com Ns grandes de pessoas em relação que foi muito mais benéfico fazer um jejum de dois ou três dias na semana, de 16 horas, do que todos os dias de 12, 14 horas. A pessoa metabolicamente respondeu. E o corpo vai entrando em platô, ele vai se adaptando. Então, de repente, aquilo ali já não vai funcionar. É a mesma coisa que nem todo mundo faz assim, nossa, mas eu já fico a manhã inteira sem comer e eu quero fazer jejum, vou ficar até depois do almoço sem comer. O teu corpo já está resistente àquilo ali, ele já está adaptado, ele não vai ter resultado. Então, a gente, realmente, é o que eu falo, o jejum é pontual, são protocolos que a gente sabe que vai, em certos momentos, a gente vai usar essa estratégia para estar melhorando algum resultado. Doutora, e o paciente, ele tem que chegar muito transparente na consulta. Qual que é a realidade dele, a jornada de trabalho, a rotina de casa, de família e a expectativa que o levou até o consultório, para também não gerar frustração. Sim, porque o que acontece? A gente vai estar trabalhando para um resultado e a gente tem que sair ele, tirar ele dessa zona de conforto. Então, é o que eu falo, eu geralmente, assim, eu sei que tem muitos benefícios, mas eu geralmente uso estrategicamente o jejum numa hora de platô, numa hora para a gente fazer o metabolismo tomar um novo choque, organizar tudo isso. E as pessoas hoje acham que emagrecimento é só deixar de comer e nem sempre é, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, na realidade e no hábito, no estilo de vida de cada paciente. Maravilha! Respondida todas as afirmações que eu trouxe para a mesa, para a nossa discussão de hoje, muitíssimo obrigada. Mê, por favor, seus contatos, aonde que o pessoal de casa encontra você, seu consultório, fica à vontade. É, eu atendo lá na Medical Center, né? O meu, tem o Instagram, Melissa Siqueto Underline Nutri, tem o meu contato lá também, pode já, tem o link no Instagram, tem a página do Facebook também, e também é só ligar na clínica que a gente atende lá. E é só mandar direct que você é ligeira para responder. Mê, obrigada, é sempre um prazer ter você aqui em casa, viu? Prazer é meu, Tati. Até uma próxima e que não demore tanto. Tá bom. Bom, vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta eu venho com boas novas aqui, ó, da grade da programação da TVC, viu? Fica por aí. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia, apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional, RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Já estamos de volta. TVCHD, põe na TVC. Gente, eu tenho novidade. Novidade com trilha, com campanha nova, com arte nova aqui para você de casa. Porque a partir do dia 7, segunda-feira que vem, a TVCHD tem novidades para você, viu? Olha só, são tantas novidades, novos horários. A partir das 8 da manhã, logo depois do RCN Notícias com Ana Cristina Santos, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande com Dani Escher, direto da rádio CBN na capital do estado. E depois, os programas Pulseira de Prata e a gente aqui, ó, o A Casa é Sua, nós vamos estar num horário nobre da sua TV. O jornalismo policial e eu, com entretenimento, estarão coladinhos com quem? Com o TVC Agora. Então, presta atenção, anota a nossa nova programação. Se liga, 11 da manhã, TVC Agora com Rude Vieira. Meio dia e meia, acaba o TVC, começa a Pulseira de Prata com Israel Espíndola e eu, coladinha no Israel, chego a uma da tarde fazendo companhia para você aqui com o A Casa é Sua. TVC HD, a única TV do Mato Grosso do Sul com 7 horas invictas diárias de conteúdo aqui de Três Lagoas da nossa região para você. Se liga na TVC, viu? Gente, deixa eu mandar uns beijos aqui. Hoje é feriado de carnaval. Como é que está o seu carnaval? Você está de boas em casa? Você está no rancho? Você está na beira da piscina? Você está assim como eu, trabalhando, fazendo o que tanto ama? Porque eu adoro vir trabalhar, viu? Eu adoro fazer companhia para você aí de casa. E eu gosto mais ainda quando você aí de casa faz companhia para mim. Assim como a Marina Estevam, que está aqui, ligada na live do JP News, mandando boa tarde. Quem está comigo na live também, Mafalda Rodrigues, dando boa tarde. Ercília Ribeiro, Roberto Oliveira, Kátia Santos e a Maria Cícera da Silva. Toda essa galera mandando boa tarde. Boa tarde para vocês, meu povo. Um beijo grande para todo mundo que está aí, ó, interagindo comigo na nossa live do Facebook. Se você não mandou seu recado ainda, manda porque dá tempo até o final do programa. Eu vou mandar um beijinho para você também. Bom, eu falei que ia trazer boas novas da grade da programação da TVC. Eu tenho outras boas novas também. Vamos trocando de novo a vinheta desse programa? Isso! Muito que bem! Só de se ouvir você já sabe do que eu vou falar, né? Claro, explosão de prêmios. A pisadinha da explosão. Gente, vocês estão ligados? Vocês têm noção de que foram já 12, 12 sorteios? Nós já realizamos desde o ano passado aqui com a campanha Explosão de Prêmios. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente, viu? Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Aqui no Acaso é Sua Mesmo, a gente entregou batedeira, faqueiro, liquidificador, boneca. Nós entregamos também. Mas agora, gente, agora chegou a grande hora. A hora que todo mundo mais aguardava. Inclusive, tem uma galera que fica mandando mensagem pra mim no meu Instagram perguntando. Tati, quanto que é o sorteio do carro? Então anota. Tem data marcada. Será dia 6 de maio. Maio, mês das mães, mês das noivas, mês de você faturar um carro zero. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD. Acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem aí um carro zero de presente pra você. Isso mesmo, um carro zerinho. Que custa aí, ó, na faixa de uns 60 mil reais. Já pensou? Um carro zero que custa aí uns 60 conto? Gente, só aqui, né? Só no Grupo RCN. Pra concorrer, você precisa comprar nas empresas participantes. Preencher o cupom, depositar na urna, cruzar dedinho. Faz aquela fezinha pro seu santo do coração. Que quem sabe dia 6. Vou falar pra vocês algumas empresas participantes que estão conosco nessa grande campanha. Que aí você vai direto, compra e deposita o seu cupom por lá. Então atenção, ó. Destaques Celulares, Inovatec. Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva e Stopcar. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivaço pela sua TVCHD. Mais uma promoção exclusiva de quem? Aqui, da gente, do Grupo RCN. Porque juntos, você sabe, a gente faz a diferença. Gente, vou ficando por aqui, ó, pontualmente 5h25. Na sequência, tem pulseira de prata. Antes de me despedir, beijo grande pra galera da loja Estrela Casa e Decor. A loja que veste a minha casa e pode vestir a sua também, viu? Vou nessa. Amanhã é quarta-feira de cinzas e estarei aqui, se Deus quiser. E na sequência, pulseira de prata com rúdivieira e com pulseirinha. Beijo, tchau. Apoio, Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Transforme sua casa em um lugar ali.